A natureza é muito sábia e traz muitos ensinamentos pra nós. No Chai Terapia de hoje, nós vamos entender que lições importantes podemos tirar do que chamamos de sazonalidade. Mas antes, já sabe, né? Se inscreva e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo aqui neste canal. Bom, sazonal é um adjetivo que se refere ao que é temporário, ou seja, algo que é sazonal é encontrado apenas em determinadas épocas do ano. Esta palavra é muito utilizada pra descrever alimentos que são produzidos em períodos e estações específicas. Hoje em dia, os alimentos são encontrados quase que o ano todo no supermercado, independente se está na época ou não da sua produção natural. O que nos leva a não conhecer quais são os melhores alimentos para encontrar e consumir em determinados períodos do ano. E por isso, nos atentamos e aprendemos muito pouco com a sazonalidade deles. Durante cada estação, o nosso corpo tem diferentes necessidades e se você parar pra analisar o quanto a natureza é sábia, os alimentos de cada época do ano são importantes pra suprir o que o nosso organismo precisa. Pensa comigo, por que será que a laranja é encontrada com muito mais qualidade no inverno e a melancia no verão? A primeira, a riquíssima em vitamina C, ajuda a prevenir os resfriados. Já a segunda, a riquíssima em água, é importante pra nossa hidratação nos meses mais quentes. Percebe que a sazonalidade não mostra apenas a melhor produção de frutas, verduras e legumes, mas também nos ajuda a perceber o que é necessário pro nosso corpo naquele período. Qual a principal lição que eu quero tirar dessa reflexão sobre a sazonalidade dos alimentos? A natureza não produz tudo o tempo todo em alta qualidade. A natureza nos dá uma aula sobre tempo, sobre foco e sobre sabedoria. Honestamente, estamos muito estimulados a ter tudo na palma da mão, a conseguir rapidamente o que queremos em apenas um clique. Não paramos pra perceber que ter tudo não é sinônimo de aproveitamento. Cada época do ano tem a sua melhor produção de frutas, verduras, legumes, pro nosso corpo, respeitando as nossas necessidades. Se a natureza respeita um ciclo sagrado, porque nós insistimos em achar que daremos conta de tudo o tempo todo, que podemos e merecemos tudo a qualquer momento. Eu não sei como estão as distribuições de tarefas no seu dia a dia, como está o seu foco nas suas atividades, mas de uma coisa eu sei. Se você entende que pode fazer tudo o tempo todo, não respeita os seus limites. Se você se considera uma máquina de alta produção 24 horas por dia, cuidado. A natureza nos ensina que existem muitos benefícios em respeitarmos os nossos processos do nosso tempo. Me conta aqui nos comentários se você já tinha pensado dessa forma, sobre o quanto a sazonalidade dos alimentos tem a nos ensinar. Eu espero ter contribuído com mais uma boa reflexão pra você. Não deixe de curtir, compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Eu te encontro na próxima semana em mais um Jai Terapia. Até lá!